Ok, agora o computador, vamos lá, vamos ver no outro. Vamos lá, vamos ver no outro. Vamos lá, vamos ver no outro. Vamos lá. O que é? O que érios? ¿inho? O que é? O que é? O que é? O que é? E aí Soft drink Soft drink Sousau Cheese Cheese Fish Fruit 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 Onion 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 Apple Eat 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 Carrot Carrot French Fries 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 Pizza Pizza Eating Eating Mushroom 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 The May not May not May not Salmon 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 Hamburger 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 Fast food. Fast food. Fast food. Fast food. Oh, that's bad. Not today. No. 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 FAST FOOD 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 FOOD